Fala gente, aqui para vocês o novo smartphone do canal, certo? A partir de agora eu vou começar a gravar os vídeos com o A52s 5G Sabemos que no Brasil não temos ainda a tecnologia 5G, mas vai chegar em breve E também o módulo interior vai demorar também para chegar até aqui, tá bom? Mas tá aí Esse telefone foi comprado principalmente porque ele tem IP67, ou seja, é resistente à água Pode mergulhar até 1 metro de profundidade Também ele tem estabilização na filmagem, certo? São 6GB de RAM e 128GB de memória Essas são as coisas principais desse aparelho com uma câmera principal de 64MP Uma câmera frontal de 32MP Também tem a câmera macro, né? E também tem a câmera para fazer desfoque E a câmera grande, né? Para pegar as imagens maiores, tá bom? Então eu vou abrir aqui para ver se está tudo normal, tudo certinho E mostrar o aparelho Então tá aqui com os macros É só romper E tirar o aparelho para ver Se veio tudo correto Comprado no Mercado Livre Mais na loja oficial da Samsung Tá bom? Então nós temos aqui embaixo a chavinha Os manuais, provavelmente com a chavinha Então vou tirar aqui Então tá aqui a chavinha Tá? Com os manuais que estão aqui dentro E aqui tá o aparelho Muito levinho Aqui o aparelho Certo? E aqui dentro apenas o carregador Vem apenas isso, tá? Somente o carregador A fonte e o cabo Não vem fone, não vem nada E aqui está o aparelho E aqui é apenas você tirar esse plástico E estará o aparelho já desembalado Então Tiro aqui Tá aqui o aparelho Tá? Eu vou fazer configurações E passar a usar Então Ele se assemelha muito em tamanho Ao que eu tenho aqui Que é o A31 E aí Vai ser a partir de agora Com esse telefone aqui Que é o A52S Tá bom gente? Então eu espero que as próprias imagens Sejam melhores Que os vídeos tenham estabilização boa E que tenham foco dinâmico Isso que a gente espera de celular Tá? Além de utilizá-lo no dia a dia A todos os títulos Muito obrigado E até uma próxima oportunidade